Olá, mais um dispositivo da Cinchin, esse aqui é o modelo Zigbee, ele trabalha com neutro opcional, ou seja, você pode instalar sem neutro se você quiser. É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Bem, mais um suíte da Cinchin, esse aqui é um modelo Zigbee de um canal, com uma característica interessante, ele tem um neutro opcional, eu posso usar o neutro ou não usar, é uma opção. Ele aceita até 100 watts de lâmpadas LED, 10 amperes aqui de carga máxima, é bivolt, vai trabalhar de 100 a 250 volts, 50 ou 60 hertz. Então, um dispositivo bem simples de utilizar, pelo que a gente está vendo aqui, né? O fato dele ter o neutro opcional ajuda muito na instalação, como a gente vai ver. Então, aqui está ele e aqui nós temos um manual. Esse manual da Cinchin, a gente já viu, ele é um manual comum a todos os modelos dessa linha, né? Então, o mesmo manual para vários dos modelos, com esquemas diferentes aí, né? O que a gente tem aqui de interessante, então, nas conexões dele. Bom, informações que ele é um gang, um gang seria um canal, o Zigbee, né? E ele tem aqui as especificações que nós já falamos, né? O modelo, a informação que ele é bivolt, e que ele vai trabalhar aqui com até 100 watts de lâmpadas LED. Mas, se a gente entrar aqui nesses detalhes, mostrar tudo que tem aqui, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Você vai ver que se você vai encontrar lá, o link para a compra dele e de vários outros modelos da Cinchin, modelos que nós já mostramos aqui no canal. Então, nós já mostramos aí modelos Wi-Fi de um canal, dois canais, a gente tem de quatro canais. Nós temos dimmers, nós temos módulos para controle de cortina, motores, né? De até um ou dois canais. Nós temos também módulos para controle de portão de garagem. Enfim, é uma diversidade muito grande de modelos da Cinchin, com uma qualidade muito boa. A gente já comentou em outros vídeos aqui, a qualidade de construção dele é muito boa. E as funcionalidades são completas, né? As funcionalidades de timer desses dispositivos que nós vimos, o Wi-Fi tem tudo aquilo que você possa imaginar e algumas funcionalidades muito interessantes. Bom, antes também de a gente entrar nos detalhes, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, as suas dúvidas. E, muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades, começa daqui todas as semanas. Bom, então, como nós vimos aqui, é muito simples, né? Ele vai ter aqui a entrada de fase, a saída de fase, na verdade, a primeira indicação aqui é saída, L-OUT, o primeiro conector. Então, é por onde a gente vai ligar o retorno da lâmpada, a entrada da fase é o segundo conector, aí nós temos dois conectores para interruptor, o S1 e o comum, que ele chama aqui, né? Poderia ser S1 e S2, mas enfim, ele chama de S1 e comum. E dois conectores de neutro, que são opcionais. Na verdade, os dois conectores, os dois últimos aqui, eles são uma coisa só, eles são interligados. Eu posso usar um deles, ou usar o outro para uma extensãozinha, para ligar a lâmpada, por exemplo, alguma coisa assim, ou posso não usar, já que ele tem um neutro opcional, né? Isso fica muito claro aqui nos esquemas, né? Então, está aqui, né? O modelinho que a gente tem em mãos aqui é esse, né? Que é o Zigbee com neutro opcional, não requerido, né? Tem duas formas de ligar. Então, a primeira forma, eu vou ligar, né? Como a gente viu, né? A lâmpada aqui na saída, a outra, o outro conector da lâmpada vai direto no neutro, ela tem que estar ligada para fechar o circuito. A entrada de fase no segundo conector, dois conectores do interruptor, um conector aqui, e dois, na verdade, né? Conectores aqui de neutro ligados, obviamente, ao fio azul aqui, que é o neutro. Mas, eu tenho uma segunda forma de ligação, que é igualzinha à primeira, só não tem a conexão com o neutro, por pelo fato, exatamente, do neutro ser opcional. Bem, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer, então, a conexão física dele aqui, o pareamento, e ver as funcionalidades todas. Vamos lá. Bom, para fazer a conexão desse nosso dispositivo, nós vamos utilizar aqui uma conexão muito comum nas nossas residências, né? Que é um interruptor que controla um circuito, lembrando que ele vai poder controlar até 100 watts de lâmpadas LED, ou seja, se você tiver lâmpadas aí de 9 watts, você vai poder colocar 10 até 11, né? Para chegar aqui nos 100 watts, 10 lâmpadas e 10 watts, 5 lâmpadas de 20, enfim, um holofote de 100, você pode chegar até 100 watts nesse circuito. Aqui, a gente tem uma pequena lâmpada mostrando somente, né, para ilustrar o funcionamento. Então, o que a gente encontra normalmente aí nas nossas residências é um interruptor que vai controlar o circuito, o papel dele, como o nome diz aí, interromper, porque a lâmpada, ela acende quando? Ela acende quando em um dos conectores dela, ela recebe a fase e no outro o neutro. Ah, se eu tiver numa ligação 220 fase e fase, ela vai receber uma fase e outra fase aqui, né, de forma a fechar o circuito e a eletricidade vai circular por ela, fazendo com que ela acenda. O papel do interruptor é interromper, no caso aqui, essa fase, né, que sai do nosso quadro de distribuição e ele entra, aquele interruptor, ele sai por esse fio chamado retorno da lâmpada, Então, a lâmpada não recebe essa fase aqui que está no vermelho direto, ela passa pelo interruptor e ela recebe o neutro diretamente. De novo, se eu estiver em duas fases, eu vou ter uma fase aqui, outra fase aqui, uma sendo interrompida, outra não. Ou, em alguns casos, né, fase e fase, eu tenho interruptor que interrompe as duas. Então, a gente tem a possibilidade também de interromper as duas. Mas, nesse caso aqui, a gente está interrompendo a fase, o neutro indo direto. Mesma coisa aqui, né, eu posso usar ele em um fase fase e posso usar ele em um fase neutro, sem problema nenhum. Com o neutro opcional, então, mais fácil ainda, né. Bom, então o papel do interruptor é esse, ele conecta ou desconecta ou interrompe a conexão dessa fase aqui para chegar na lâmpada, de forma que eu consiga apagar a lâmpada, controlar a lâmpada, né. Se nada, eu ficaria ligado o tempo todo. Vamos abrir aqui essa caixinha, primeiro desligar a energia. Sempre trabalhe com a energia desligada, isso é muito importante. Então, exatamente o que está acontecendo, aquilo que a gente falou, né. Eu tenho a fase chegando por esse vermelho, ela entra aqui em um dos conectores do interruptor e ela, ao movermos o interruptor, ele vai conectar um no outro e a fase vai sair pelo fio branco, que é o retorno da lâmpada. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é soltar o interruptor para a gente poder trabalhar. Esses aqui são conectores vagos, se você não conhece, estou deixando aí também na descrição o link para você dar uma olhadinha neles. Ele substitui essas emendas, né, com uma forma muito limpa, né, de instalação. Você acaba com a necessidade de fita isolante e as emendas ficam muito mais fáceis de fazer, né. Não só no meu caso aqui, que eu estou ligando e desligando o tempo todo, né, para demonstrar, mas também numa ligação definitiva. Bom, como o neutro é opcional, a gente só vai ligar para ele funcionar dois fios, né. Nós vamos ligar a saída da lâmpada aqui, o retorno, o interruptor a gente pode ligar depois, né. O interruptor não é necessário para que ele funcione. E nós vamos ligar aqui a entrada de fase, logo ao lado. Então tá aí, só isso para ele funcionar, né, o interruptor a gente vai ligar depois. Vamos ver se ele já funciona? Vamos lá. Ligar a energia, ó, já deu sinal de vida. Eu preciso agora fazer o pareamento dele, né. Para fazer o pareamento dele, eu preciso que ele entre em modo de pareamento. Como é que eu faço isso? Eu vou apertar o botão de reset, até que o LED dele comece a piscar, indicando que ele está em modo de pareamento. Está aí piscando. Bom, então com ele em modo de pareamento, a gente entra no aplicativo Smart Life. Nós vamos no nosso Gateway Zigbee, porque ele é o dispositivo Zigbee. Abrimos aqui o Gateway Zigbee e vamos adicionar um device. Então adicionar um novo device. Ele está procurando dispositivos. Já achou, né. Já achou aqui, ele vem com o nome chinês. Está aí, a Alexa também indicou que achou. Está aqui, né. Vamos dar um concluído. Depois a gente pode alterar esse nome dele aqui, obviamente, né. E está aqui, ó, funcionando. Viram que simples a conexão dele? Então, só vou ligar os dois fios. Não preciso fazer mais nada. Não preciso trazer fio nenhum, nada. Exatamente porque ele tem um neutro opcional. Depois nós vamos ligar o interruptor. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nele aqui então, né. Então eu vou trocar o nome dele aqui agora, só para a gente poder enxergar ele melhor. Vamos colocar sim, chin, zigbee. Depois, para comandos de voz, a gente coloca o nome mais fácil. É só para a gente saber quem ele é agora. Está aqui. O que eu tenho de informações aqui na página inicial? O botão liga e desliga. Tenho aqui um botão de timer, onde eu vou ter countdown, que é a contagem regressiva. Vou ter a minha agenda. Na agenda é aquela agenda clássica do Smart Life. Eu posso colocar dias de semana, horário para ligar e desligar. E eu tenho a possibilidade também de ter um pulso. Está aqui. Posso ligar um pulso, por exemplo, de um segundo. O que vai acontecer? Na verdade, eu posso escolher um pulso aqui até quase uma hora, né. Mas eu tenho aqui um pulso, por exemplo, de um segundo, como exemplo. Eu ligo, ele vai ficar um segundo ligado e vai desligar. Na sequência, porque ele vai trabalhar somente com o pulso. Bem, eu tenho também aqui os settings. Esses settings, eles me dizem o quê? Eu tenho o status dele. Olha, ele pode voltar após a queda de energia, ou quando eu inicializo, desligado. Ligado ou lembrar o último status. Ele está no padrão desligado. Então, toda vez que faltar energia e voltar, ele vai voltar desligado. Ou eu posso mudar aqui, se eu quiser. Isso aqui a gente sempre testa aí nos dispositivos. A gente sabe como funciona. Outra configuração que ele tem é o tipo de interruptor. Isso a gente vai ver a hora que a gente colocar o interruptor nele, né. Aqui no lapizinho, eu tenho outras configurações. As informações, a parte de cenas. A informação que ele trabalha com a Alexa. A gente viu que a Alexa já identificou. A gente só vai precisar trocar o nome. Para que ele fique de uma forma fácil, né. Dela identificar, para a gente poder dar o comando. Tenho aqui uma opção de ele me avisar pelo aplicativo quando está offline. Tem aqui a parte de compartilhamento. Posso colocar ele num grupo. Enfim. Tenho várias opções. Inclusive, atualização de firma. No caso, aqui na necessidade, que ele já está no último. E a opção de remover. Se eu removo daqui, o que acontece? Ele some do aplicativo. E ao mesmo tempo, ele entra em pareamento de novo, né. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos ligar o interruptor nele. Para isso, eu vou desligar a energia. Trabalho sempre com a energia desligada. E nós vamos ligar o interruptor aqui. Nesses dois conectores, né. Que está indicado aqui no esquema. Os dois conectores do meio. Os outros dois são para o neutro. Que é opcional. Eu não preciso deles, né. Então, vamos ligar aqui o nosso interruptor. Vejam como é simples. Você vai fazer a substituição. Numa caixinha da sua casa. Sem precisar ir puxar. Outra. O neutro. Ou outra fase. Se você estiver trabalhando aí. Num esquema fase-fase. Um 220, por exemplo, né. Fase-fase. Você não vai precisar puxar nenhum outro fio. Nada. Olha que simples. Não precisa instalar capacitor na lâmpada. Nada disso. O circuito dele dispensa. Isso, né. Bom, a gente já pode colocar ele aqui dentro. Vou acomodar só para a gente poder terminar aqui os nossos testes, né. Vou colocar aqui o parafusinho só para segurar tanto. Para não ficar andando aqui, né. Prontinho. Vamos retomar a eletricidade. Essa piscadinha que ele dá é típica dos dispositivos sem neutro, tá. Ele precisa, na verdade, como é que o seu neutro funciona? Como é que ele recebe alimentação para trabalhar? Ele circula uma eletricidade, uma energia bem baixinha, uma corrente bem baixinha pela própria lâmpada. Então, existem restrições no sem neutro. A gente sempre comenta, é importante. Se eu ligar aqui um transformador, por exemplo, ele não vai funcionar. Se eu ligar aqui um motor, ele não vai funcionar. Se eu ligar aqui qualquer coisa diferente de uma lâmpada comum, como essa daqui, ele não vai funcionar, porque ele não vai conseguir circular a corrente necessária para que ele funcione. Bom, já estamos no ar aqui. Vamos retomar ali o aplicativo. Então, aqui pelo aplicativo, ele já funciona também, já está no ar, já fez a conexão aqui com o Gateway Zigbee e, por consequência, com o roteador, né. O que a gente ficou de olhar com o interruptor? A parte de switch, né, de status, na diferença do switch. O normal é esse flip to change state, quer dizer, eu mudo o interruptor para alterar o status. Se ela está ligada, ele vai desligar, no caso aqui. Se ela está desligada, ele vai ligar. Inclusive, o que a gente sempre mostra, né, se eu ligar agora pelo aplicativo aqui, a posição do interruptor não significa nada para a gente. Então, ele está, por exemplo, ligado nessa posição, desligado nessa, mas se eu for no aplicativo e alterar, ele vai ficar ligado nessa e desligado nessa. Então, ele alterna, né, a posição dele não interessa, você muda para ele mudar o status da lâmpada. Essa é a opção aqui chamada flip to change, é o padrão para usar o interruptor. A segunda opção, a gente já mostrou em outros dispositivos, ela é interessante para sensores, porque só vai funcionar em uma posição, em outra posição não funciona. Para o interruptor, isso fica algo muito esquisito, né. E por último aqui, ele tem a posição do botão pulsador, se você quiser utilizar botão pulsador. Então, essas que são as opções aqui de interruptor. A padrão, né, que está aqui, né, vem por padrão nele, é a ideal, no meu entender, para esse tipo de interruptor. Bom, faltou a gente testar comandos de voz, né. Será que a Alexa entende sim, sim, zig, bi? Eu não sei, eu acredito que não, mas vamos tentar. Alexa, acende o sim, sim, zig, bi? Algum, sim, sim, não tem. Talvez, sim, ig, bi. Ela não identifica porque eu tenho outros com nomes em ig, né, então fica difícil para ela entender. Vamos, então, trocar o nome dele para algo que eu não tenho aqui no momento e que pode nos ajudar a ela a identificar. Vamos imaginar que eu instalei isso aqui na minha garagem, por exemplo, né. Então, vou chamar o dispositivo de garagem. Esse é o nome dele. Agora, eu posso falar, né, com a Alexa, pedir que ela acenda ou apague a garagem. Vamos ver? Alexa, acende a garagem. Alexa, apaga a garagem. Então, funciona perfeitamente utilizando um nome que ela identifique que seja um nome único. Isso é muito importante. Está aqui, então, funcionando com o nome garagem. Bem, o último teste que eu quero fazer, que sempre me perguntam, é se esse dispositivo pode ser conectado diretamente ao hub da Alexa, né. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocá-lo em modo de paramento novamente, da seguinte forma. Eu vou remover do aplicativo Smart Life. Então, eu venho aqui no Smart Life, aqui no lapizinho. Vou remover o dispositivo. Vou desligar e apagar todos os dados. Pronto. Ele sumiu e ele vai entrar em modo de paramento. A gente vai observar. Olha, está piscando. Agora, eu vou pedir para a Alexa procurar dispositivos, que é exatamente a forma que ela tem de encontrar pelo hub Zigbee que ela tem. Alexa, buscar por novos dispositivos. Então, eu tenho uma Echo 4, versão 4, tem lá um hub Zigbee embutido e tem a possibilidade de encontrar esses dispositivos. Vamos ver se ela vai encontrar. Encontrei a primeira lâmpada e eu consigo controlar o zero. Desligue a primeira lâmpada. Para remover, toque o nome dela. Bom, ele encontrou a primeira lâmpada, né. Vamos ver se é ele mesmo, né. Alexa, acende a primeira lâmpada. Ele mesmo. Então, ele funciona diretamente no hub da Alexa. Veja o que ela encontrou, chamou de primeira lâmpada. Alexa, apaga a primeira lâmpada. Tudo bem. Bem, é isso então que eu queria mostrar sobre esse dispositivo Zigbee da Sinchin, um dispositivo com neutro opcional. Nós fizemos a conexão dele aqui sem neutro. Vimos que é muito simples de fazer. Você não precisa trazer nada para a sua caixinha. Você não precisa fazer nenhuma conexão adicional. E a conexão dele fica então muito simples. Além disso, nós vimos que ele tem algumas funcionalidades interessantes. Controle para retorno após queda de energia. Controle do tipo de botão. Ele tem timers aí de vários tipos. Ele aceita comandos de voz. Inclusive, pode ser pareado diretamente com o hub Zigbee da Echo. Funcionou aqui para a gente. Bem, não esquece então de dar uma olhadinha na descrição desse vídeo. Você vai encontrar o link para a compra desse dispositivo e vários outros dessa linha da Sinchin. Não esquece também de deixar o seu like. Deixe seus comentários. Deixe as suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. É isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades como essa daqui, todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho